E agora o assunto é com você, trabalhador. Termina na próxima quarta-feira, dia 31, o prazo para o saque do PIS. Em Presidente Prudente, mais de mil pessoas ainda não pegaram o abono. Olha só a alegria do William. O porteiro resolveu vir até uma agência da Caixa Econômica Federal, assim como quem não quer nada, para ver se tinha direito a receber o abono do PIS. E não é que deu sorte? O valor de R$ 880 já tem um destino certo. Primeira vez que eu recebo, agora pagar umas contas, ajudar minha mãe e ver o que sobra para se divertir um pouco também. Muitos trabalhadores não sabem que tem direito ao benefício. Outros ainda não sacaram o valor. Somente no estado de São Paulo são 217 mil pessoas. Em Presidente Prudente, segundo o Ministério do Trabalho, mais de mil trabalhadores que ainda não foram atrás do benefício. O prazo prorrogado vai até o dia 31 deste mês. Para sacar o benefício, o trabalhador deve ser cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos e ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014. Para receber o valor de um salário mínimo, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas. Ele tem que usar o cartão do cidadão e a senha. Ele pode ir em qualquer canal da Caixa, pode ser no autoatendimento, nas lotéricas e correspondentes bancários ou mesmo dentro da agência. O trabalhador deve ficar atento. O prazo vence na próxima quarta-feira. O último dia, 31, não vai ser prorrogado porque já foi prorrogado uma vez, então não vai ter essa nova chance.